Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre influência. Esse elemento tão importante, que tem um impacto tão grande na nossa vida com cães e no nosso trabalho com cães. Vocês que acompanham aqui o canal, vocês sabem que eu lancei recentemente o site da Indog Workshops, que vai ser onde eu vou centralizar, onde a gente vai centralizar, eu e o Roberto, a questão dos nossos cursos e seminários. E esse é um tema que a gente vai pegar bastante. No curso intensivo, principalmente em relação à questão de carreira e trabalho profissional, na profissão, trabalhar com cachorros, seja na categoria que for. Uma das coisas que eu percebo, de forma muito frequente, na verdade, é todas as pessoas que eu conheço que trabalham com cães, até em categorias diferentes, sofrem muito a influência do julgamento alheio, o que a gente vê muito sendo divulgado. Essas pessoas que pensam diferente ou querem fazer alguma coisa diferente, não se sentem à vontade de abrir essa mensagem, de falar abertamente sobre o que elas gostariam de fazer diferente. Então, a gente acaba tendo um efeito, a influência ao nosso redor tem esse efeito muito grande, principalmente na questão de carreira. Então, eu vejo isso primordialmente quando a gente fala de adestradores e o pessoal que trabalha na parte comportamental, quando eles entendem que eles estão um pouco, talvez, limitados dentro da técnica e do approach deles em cada caso, e eles querem explorar ferramentas diferentes ou técnicas diferentes, eles sentem uma certa resistência com medo do que vai acontecer. Ah, e se eu colocar isso em prática? E se eu falar para o meu cliente isso? E se eu postar uma foto ou vídeo assim, o que as pessoas vão achar de mim? Eu estou aqui para falar para vocês uma coisa super importante, que é não se deixem levar por esse tipo de sensação, de emoção, tá? É super legal, é importante a gente entender o mercado, entender como as pessoas trabalham, entender como o mercado funciona, mas eu acho que o fator primordial é você ser único, é você deixar o seu instinto surgir e te mostrar o caminho que você pode explorar melhor. Então, você tem que prestar muita atenção em que tipo de influência você sofre. Tem excelentes influências, tem ótimos profissionais que vão te falar coisas super legais e que vão te empurrar e motivar para frente, mas tem uma série de influências também que pode trazer para um grau de frustração muito grande. E eu conheço pessoas que eventualmente desistem um pouco dessa carreira porque a frustração acaba sendo maior. E essa frustração, às vezes, acaba entrando justamente na esfera onde você não se permite de verdade mostrar o que você quer, quem você é e o que você realmente gostaria de fazer e você acaba descendo para um padrão onde todo mundo já está. Então, isso também casa com outro tema bacana que também está lá no blog sobre inovação, que é seja você, seja o único, aprenda com uma série de outras pessoas que você quiser, tenha outras pessoas como inspiração, mas crie você, crie você o seu próprio estilo, a sua cara, o seu trabalho, não copie ninguém, seja você. Traga as suas experiências, junte tudo, faça um mix e crie a sua fórmula, tá? Se é que a gente pode usar essa palavra, né? Mas eu acho que são dois pontos importantes, influência e inovação, elas têm que andar juntos. E se você tiver boas influências, com certeza você vai ter um trabalho mais motivador, com certeza você vai conseguir criar um estilo mais original e alcançar um pool diferenciado de clientes, um grupo, um nicho diferente, versus se você só estiver caminhando no mesmo caminho onde todo mundo já está, na mesma trilha, né? Então, a ideia é você criar o seu próprio estilo, criar o seu próprio modelo, inova e seja diferente, seja você, mostre o trabalho do seu jeito, por mais que você aprecie outras pessoas e não se deixe levar pelas críticas, não deixe o medo te ganhar, tá? Se você quer lançar uma coisa nova, se você quer fazer uma coisa diferente e você confia num bom resultado, mostra o que você faz diferente, tá? Esse é um tema, são dois temas bem legais que a gente vai abordar no curso intensivo, na relação profissional e a gente vai abordar isso também no seminário, na relação pessoal. Na verdade, são duas oportunidades bem legais e eu acho que são coisas que vão fazer com que o nosso curso seja super interativo, bacana e vai ser um processo de descoberta para todos vocês, todos nós juntos, na verdade, né? Então, se vocês quiserem saber mais, não deixem de acompanhar o blog da Endog, tá? Endogworkshops.com, tem dois artigos bem legais falando detalhadamente sobre esses assuntos e a gente vai tocar isso também aqui na série Trabalhando Com Cães que eu vou explorar um pouquinho mais, tá? Mas se vocês tiverem dúvida, me contem as experiências de vocês, deixem aqui nos comentários que tipo de influência vocês sofrem, aonde vocês já inovaram, o que é que vocês gostariam de fazer diferente, quais os medos que vocês têm, tá? Vai ser sempre um prazer ouvir a opinião e interagir com todos vocês aqui. Beijo enorme, a gente se vê em breve, no próximo vídeo.